E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom, sou Ederson Winian e no vídeo de hoje você vai conferir como instalar o navegador Google Chrome no Chromebook aqui da Positivo, o modelo Duo, que é aquele que você vira ele e utiliza ele no modo tablet, modo notebook, entre outras opções. Você vai notar que como ele vem com o Windows 11, ele traz um navegador padrão nativo que é o Microsoft Edge Chromium, que é esse navegador aqui, só que muitas pessoas acabam não gostando desses navegadores e querem colocar navegadores que tem mais afinidade, como é o caso aqui do Google Chrome. Então se nesse notebook aí que você tem, se nesse notebook você está com o navegador Edge aí no Windows 11, estou aqui com o meu Chromebook e eu posso colocar então um outro navegador. Nesse caso nós vamos instalar o Google Chrome, porque ele não é um software que já vem nativo. Vou aproximar um pouco aqui mais da tela e agora o que nós vamos fazer? O que você vai fazer é usar o link que eu vou deixar na descrição do vídeo e nesse link você vai ter a oportunidade de você fazer a instalação. Então aqui nesse link, está ali o link certinho, é um link do Google Chrome Português BR, está ali o Chrome e você vai clicar aqui, fazer o download do Chrome. Então nesse link, que já é um link direto, você vai fazer o download do instalador. Ele vai começar a baixar o instalador, já mostra ali em cima, você pode clicar aqui em abrir o arquivo ou ir aqui na pasta do Windows Explorer para que você abra aqui em downloads. Ele vai ter aqui o Chrome Setup que é o instalador. É só você dar dois cliques aqui, estou aqui colocando aqui na parte do, usando o mouse aqui para executar o instalador. Então eu dou dois cliques rápidos aqui e ele vai iniciar o instalador do Google Chrome. Está ali ó, Google Chrome Setup, então é o instalador, vou clicar em sim para dar essa permissão. Ele vai iniciar agora aqui a instalação, em suas marcas, está mostrando ali e ele vai agora dar início a essa instalação. Nessa parte é só você aguardar, não tem muito o que fazer aqui. Conectando a internet, aguardando para fazer o download, você só continua aguardando, fazendo o download e ele vai agora fazer a instalação. Nessa tela pode ser que ele demore um pouco mais ou um pouco menos, vai depender da qualidade da sua internet, entre outras coisas. Lembrando que, se você não for inscrito no canal, não perca tempo, faça sua inscrição, ative também o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos e aprender um conteúdo de qualidade. Conto com a sua inscrição, a sua inscrição ajuda muito o projeto do canal, o canal a continuar crescendo. Então, temos aí, instalando, já ele vai mudando os status. Então, está ali, instalando, beleza? Nessa parte é só você aguardar enquanto ele termina a instalação. Quando ele terminar ali, além de você ter agora o Edge Chrome, você também vai ter disponível para a utilização o navegador Google Chrome. Olha que interessante aí, para vocês, vai ter ele aqui já disponível. Aí você já pode utilizar ele aqui como seu navegador principal, definir ele como navegador padrão aí do seu Chromebook da Positivo, que esse é assunto até de outro vídeo aqui no canal, e pronto, ele está instalado. Aí ele fica instalado aqui, já fica disponível aqui na barra de tarefas. Se você fechar ele aqui, lá por cima, sair dessa tela, fechar tudo aqui, ele vai mostrar para vocês que está lá na área de trabalho também. Então, eu posso executar e abrir a qualquer momento. Bom, pessoal, essa era a dica do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe um like, compartilhe com seus amigos e até a próxima!